E aí pessoal, beleza? iOS 17.1.2, a mais nova atualização do iPhone aí pra todo mundo. Chegou, já está disponível e hoje a gente vai falar quais as novidades, o que essa atualização corrigiu e se vale a pena atualizar o seu iPhone. Vem comigo! Pois muito que bem, estamos aqui então com mais uma atualização, o iOS 17.1.2, uma atualização real oficial aí pra todos os aparelhos que já estão com o iOS 17. E ela é uma atualização que fica no meio das atualizações maiores. Então, por exemplo, a gente teve aí recentemente o iOS 17.1, temos o iOS 17.1.1 e agora o iOS 17.1.2 e a grande próxima atualização que chega em dezembro será o iOS 17.2. Ou seja, nós temos duas atualizações aí menores no meio das grandes pra corrigir erros específicos do iPhone. E quais são as novidades do iOS 17.1.2? Então, por exemplo, um dos erros que essa atualização vai corrigir é a instabilidade do Wi-Fi em alguns aparelhos, tá? Algumas pessoas estavam sentindo aí que o Wi-Fi não ficava o tempo todo conectado com o iOS 17.1 ou o 17.1.1, tá? E essa atualização então vem pra corrigir esse problema também. Além disso, algumas pessoas também estavam sofrendo com superaquecimento ainda aí em alguns aparelhos, tá? Apesar da Apple já ter dito que isso foi corrigido, algumas pessoas ainda estavam sofrendo com superaquecimento. E outro erro que essa atualização vai corrigir também está relacionado às notificações, tá? Algumas pessoas estavam dizendo aí que as atualizações estavam bugadas e a Apple informou que o iOS 17.1.2 vem pra corrigir esse problema também das notificações. E o AirDrop, né? Ou o NameDrop, o novo recurso aí de compartilhamento do iOS 17 virou caso de polícia lá nos Estados Unidos porque as autoridades americanas estão recomendando desativar essa função no iPhone. Por quê? De acordo com eles, quando você simplesmente aproxima o seu aparelho de outro, você compartilha automaticamente aí suas informações de contato com outra pessoa. O que é bem verdade, só que assim que você aproxima o seu aparelho de outro e você envia o seu contato pra outra pessoa, ele pergunta se você deseja compartilhar a sua informação de contato com alguém. Então, mesmo que alguém chegue, o telefone tá aí no seu bolso, ela chega com o celular assim e aproxima aí do seu bolso pra pegar informações suas, isso não vai acontecer porque você precisa confirmar as informações, tá? Pra compartilhar aí o seu contato, as suas informações. Como eu falei, essa é uma atualização menor. Se você não está sofrendo com algum bug aí, seja ele qual for, ou os que eu citei ou algum outro, você não precisa necessariamente atualizar o seu iPhone aí pra cada atualização que chega. O que acontece é que a Apple recomenda fazer a atualização em casos de vulnerabilidade de segurança. Então, muitas vezes, a maioria das atualizações trazem correções de segurança aí pro iPhone, né? Às vezes tem uma brecha que algum dispositivo malicioso consegue pegar informações do iPhone. Por exemplo, teve uma brecha aí em uma atualização que corrigiu um problema aqui da câmera, que quando acessada na tela bloqueada, conseguia acessar as fotos do dispositivo mesmo na tela bloqueada. Isso é uma brecha de segurança e que só foi corrigido através de atualização. Então, é importante se manter atualizado caso haja vulnerabilidades aí existentes. E o iOS 17.1.2 tem correções de segurança importantes aí trazidas nas notas de atualização, tá? A Apple sempre solta aí o que foi que ela corrigiu, o que foi que ela trouxe, e essa atualização tem. Então, é importante, sim, você se manter atualizado pra evitar, né, que a sua privacidade seja violada de tantas outras formas, tá? Então, mantenha, sim, o seu aplicativo atualizado aí no seu aparelho. E se você me perguntar sobre a bateria no iOS 17.1.2, o que eu posso te dizer é o seguinte. Ela é uma atualização menor, que vem pra corrigir erros específicos. Então, a gente não tem aqui grandes mudanças que vão impactar negativamente o uso da bateria no seu iPhone. A gente fica preocupado aqui que a bateria vai gastar mais rápido com as atualizações, que a saúde da bateria vai descer. Mas, muitas vezes, ela só desce porque o número estava desatualizado, né? Ela já desceu e acontece aí que você, o seu iPhone, não atualizou esse número, tá? Não quer dizer que, por conta da atualização, a capacidade máxima aqui da saúde da sua bateria desceu, tá? Então, fica bem tranquilo porque o uso da bateria no iOS 17.1.2 tá bem ok aí, depois das versões de teste que a gente já trouxe aqui no canal. Uma das grandes novidades do iOS 17.2 é o aplicativo Diário, né? Ou o Journal aqui, que a gente já analisou aqui no canal. Com ele, você consegue fazer registros aí do seu dia a dia com fotos, fazer desabafos, utilizar ele como se fosse uma espécie de diário. E esse aplicativo vai vir incluso com o iOS 17.2. Outra coisa legal que o iOS 17.2 vai trazer é no Apple Music, né? Você vai conseguir fazer playlists colaborativas com outras pessoas, favoritar músicas e também personalizar as capas das playlists, né? Ou seja, a gente tem novidades legais dentro do Apple Music para quem utiliza aí o app de música do iPhone. Eu vou ficando por aqui, bem bonitos é isso, até o próximo vídeo e valeu!